E aí galera, beleza? Quem fala? É o Guilherme, estou aqui pra mais um vídeo no vídeo de hoje, galera, é mais vídeo aqui de World Cup Champions, com a nossa série do Nottingham Forge. Então bora galera, vocês viram que no último episódio, a gente, pô, a gente conseguiu jogar bastante aqui, né? A gente lutou bastante, a gente lutou bastante, conseguimos ser o líder durante alguns momentos, líder não, né? Eu fiz esse líder durante alguns momentos, mas voltamos pra terceiro lugar, que bosta! Mas bora galera, é... Nossa, pô, e o último jogo do último vídeo? Pô, 2x2, incrível contra o Leicester, mas bora agora. Jogo dentro de caça contra o Stoke, que eu acho que deve estar na ação de rebaixamento, ou pelo menos próximo. E 4 minutos de jogo, chance dele já é gol. Gol do Stoke! E aos 5 minutos de jogo, chance do Nottingham Forge. Pedro Murilo, chutebol! Gol do Nottingham Forge, gol do Pedro Murilo, galera. Bora, bora, 1x1, empatamos o jogo. E bora buscar firada, né, pô? De firada é melhor, de firada é melhor, pô. 20 minutos de jogo, chance do Stoke. Tira a saga! Boa, pô. 21 minutos de jogo, chance do Nottingham Forge. Shand Silva. Feio. Cruzou a bola, pega, pega, boa, pegou. Pedro Murilo, pegou, passou pro Shand Silva. Gente, Silva passou pro Pedro Murilo. Ai, Pedro Murilo. Boa, chutamos. Gol do Nottingham Forge, gol do Pedro Murilo, galera. Bora que bora, pô. 2x1, firamos o jogo. Vamos, pô, vamos. Bora tentar marcar aqui o terceiro, né, pra ficar mais tranquilo o jogo, né. Mas é isso. Acaba o primeiro tempo, 2x1. Bora começar o segundo tempo. 48 minutos de jogo, chance do Nottingham Forge. Temos que marcar esse gol pra ficar mais tranquilo, hein. Chutou dali mesmo. Ah, na trave. Ah, não. Acertei a trave de novo. Eita, Shand Silva. Tacou o Pedro Murilo, chuta a gol. Gol do Nottingham Forge, gol do Pedro Murilo, galera. Pô, eu vi o Shand Silva ali. Com o Pedro Murilo, li fraça ali, sabe. Sem ninguém marcando ele. Eu falei, putz. É o Pedro Murilo. Tem que marcar o gol. 55 minutos de jogo, chance do Stoke. Tira a saga. Boa. É, galera. Já tá nos 70 minutos de jogo. E faz complicando ele pro Stoke conseguir um empate, né. É, eu acho que esse jogo aqui a gente já ganhou mesmo, galera. Eita, 82 minutos de jogo, chance do Nottingham Forge. Chuta, gol do Nottingham Forge. De quem? De quem? Acho que é do Pedro, né, pô? Do Pedro. Vou falar só, Pedro é bem mais rápido e fácil. 4x1. É, destruímos o Stoke. 4 gols do Pedro Murilo, pô. E a gente é o líder, galera. Pelo visto... Caraca, o Arsenal perdeu. Manchester United ganhou. E o Leaf é porque perdeu. Pelo amor de Deus, cara. Agora tem 4 times. São 4 times brigando pelo título. Nossa. Tá, mas bora. Chugou agora fora as caças contra o Offer Hampton. E o Manchester United vai jogar contra o Stoke. E o resto eu não sei. Mas espero que o Stoke consiga ganhar. Eita, tem eleição. Ah, Beran Johnson selecionou. Poxa, o Beran Johnson tava bem, hein. Bastante bem. Eita. Quase derrubei meu celular aqui, desculpa aí. Ó, a chance dele chuta gol. Gol do Offer Hampton. Aos 10 minutos do jogo. 1 a 0 pra eles. E aos 13 minutos do jogo, chance do Nottingham Forest. Ah, fiz merda pra caraca. Pelo amor de Deus. Como é que eu consigo fazer tanta merda, pô? 21 minutos do jogo, chance do Offer Hampton. Boa, tira a saga aí sim, pô. Bora. Bora empatar esse jogo e buscar a firada, hein. Ó, 41 minutos do jogo, chance do Nottingham Forest. Cruzou, Xande Silva pegou. Chutou. Eita, Pedro Murilo. Gol do Nottingham Forest. Gol do Pedro, galera. Pô, é impressionante quanta sorte que o Pedro tem. Até quando o gol é do Xande Silva. É gol do Pedro, né, pô. Mas já é... Putz, grilo. É muito assaio esse meu, hein. Na hora que eu empato, é gol do Offer Hampton. 2 a 1, né, pô. 2 a 1 pro Offer Hampton. Que bosta. Bora, Nottingham Forest. Bora buscar o empate nesse segundo tempo, hein. Talvez já a firada. Eu não sei. É, não, não vai ter, não. 82 minutos do jogo, chance do Offer Hampton. É, já era. Gol do Fabio Silva. 3 a 1. E aos 85, a chance do Nottingham Forest. Mas agora já era. Chutou. Gol do Nottingham Forest. Gol de falta desse cara, né. Mas menos de 5 minutos do jogo. Agora já era. É, acaba o jogo 3 a 2 pro Offer Hampton. Mas teve o United ganhou. Ou seja, são líder. É, Leifepul empatou com o Arsenal. Ai, que bom o jogo entre eles. Era... Essa era a hora pra eu ganhar o jogo, hein. Esse era o jogo pra eu ganhar e... Putz, continuar muito como líder. Mas o Johnson selecionou, né. Aí complicou. Mas bora. O jogo agora é dentro de caça contra o Ashton Fila, galera. Ó, 21 minutos do jogo, chance do Nottingham Forest. Olha esse cara. Chuta o gol. Gol do Nottingham Forest. Gol do esse cara. Que gol bonito, hein. 1 a 0. Era os 21 minutos do jogo e a gente abre pra cá. Bora, nós não é o Forest. Bora? Bora, por favor. Finalzinho do primeiro tempo? Não. Bora pro segundo tempo. Vamos ver se a gente marca outro, né. Que a gente tem que marcar outro pra tranquilizar o jogo. Que, sinceramente, tô bem tranquilo nesse jogo. Porque o Ashton Fila não tá tendo chance nenhuma. E deixa pra lá. 64 minutos do jogo, chance do Ashton Fila. Não. Porcaria, gol contra. Gol do Ashton Fila, gol contra do Max. 1 a 1, empata um jogo. E é isso. Acaba o jogo 1 a 1 pro National Forest. A gente tá a 1 ponto do líder. Mas a gente tá em quarto. E bora agora. O jogo fora de caça contra o Chelsea. Galera, tá muito disputado o título da Premier League. Muito mesmo. 5 minutos do jogo, chance do Chelsea. Boa, goleirão. Boa. 19 minutos do jogo, chance do Chelsea. Ah, não. Gol do Chelsea e gol do Lukaku. Que merda, galera. Pelo amor de Deus. Como é que pode, pô? Como é que pode, cara? 39 minutos do jogo, chance do Nottingham Forest. Chante Silva, chuta gol. Gol do Nottingham Forest. Gol de falta. 1 a 1, empatamos o jogo com o Chante Silva. E bora pro segundo tempo, galera. Bora, segundo tempo. Começou, né, pô? Bora pro Chelsea virada, pô. Temos que virar o jogo, pô. 68 minutos do jogo, chance do Chelsea. Tira a saga, meu Deus do céu. Como que eu consegui, eu não sei. 69 minutos, chance do Chelsea. Gol do Chelsea e gol do Lukaku. Que bosta. Agora já era. Agora eu acredito no máximo no empate. Mas bem no máximo, que eu acho que não vai ter empate. É, não teve empate. Terminou o jogo 2 a 1 pro Chelsea. Sabia, pô. Que bosta, cara. 4 pontos do líder. Ó, Johnson se melhorou, pelo menos. E bora, galera. O jogo agora ganha escasso contra o Arsenal. Quartas de finais da FA Cup. A Copa da Inglaterra, no caso. Vai ter Tottenham e Manchester City. Nottingham Forest e Arsenal. Liverpool e Wolverhampton. Full Run e Manchester United. Nossa, eu quero tanto que todos que estão do lado que o Nottingham Forest, o time que eu tô, é... Passem, né, pô. Tottenham, Nottingham Forest, Wolverhampton e Full Run. Não sei, são os mais fracos, né, pô. Mas bora que eu confio no Nottingham Forest. Então, um minuto de jogo de chance do Nottingham Forest. Eu confio, hein. Não sei se vocês. Bora. Chuta, tá bom. Gol do Nottingham Forest. Gol do Nottingham Forest. 1 a 0. A gente abre o placar no primeiro minuto do jogo. E aos 3 minutos do jogo feio, o Arsenal tira a saga. E aos 4 minutos do jogo, chance do Arsenal na trafa e falta gol. Gol do Arsenal. Gol do Aubameyang. Nossa, eu buguei muito aqui, mas deixa pra lá. 6 minutos do jogo, chance do Nottingham Forest. Cruciou. Pedro pegou, chuta, gol. Gol do Nottingham Forest. Gol do Pedro, galera. 2 a 1. A gente volta até na frente. Aos 7 minutos do jogo feio, Nottingham Forest. Ryan passou pro Pedro. Murilo. Bora. Chutou. Não, 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 não. Ah, tá ufa. Voltou pra gente. A gente tá com sorte. Passa ali pro Pedro Murilo. Volta. Chutou. Gol do Nottingham Forest. Gol desse cara, galera. Meu Deus, a gente tá com sorte. 3 a 1. E não tinha dado nem 10 minutos do jogo. Que jogo, hein? Que jogo é esse? 17 minutos do jogo, chance do Nottingham Forest. Olha esse cara. Passou pro Pedro Murilo. Chutou. Gol do Nottingham Forest. Gol do Pedro Murilo, galera. 4 a 1. Olha isso. 18 minutos do jogo, chance do Arsenal. Chutou. Boa, goleiro. Pega. Boa. 21 minutos do jogo, chance do Arsenal. É gol. Gol do Arsenal. Gol do Thomas. Parta aí. Diminui o jogo pra 4 a 2. É os 22 minutos do jogo. Olha o Arsenal. Olha o Thomas. Chutou. Gol do Arsenal. Thomas. Chato pra caraca. Diminui pra 4 a 3. Marca dois gols. Quase um em seguida do outro. Quase, né? E é isso. Acaba o primeiro tempo. 4 a 3. Eu sinceramente não faço ideia que vai passar, mas eu espero que seja a gente, né? Bora começar o segundo tempo. Ó, 64 minutos do jogo. Chance do Nottingham Forest. Bora. Ryan. Olha o todo o primeiro gol do jogo. Passou o Pedro Murilo. Chuta é gol. Gol do Nottingham Forest. Gol do Pedro. Boa. Vamos, pô. Vou ser bem sincero. Na hora eu não queria ter passado pro Pedro. Eu queria ter faltado o jogador, né? Eu queria fazer gol com ele de novo. Mas, fazer o que, né? Passou pro Pedro Murilo. Não tinha goleiro. Eu só empurrei, né, pô? Bora. Menos de 10 minutos pro jogo acabar. Nossa, fazer. Eu não acredito. Acaba o jogo. 5 a 3. Que jogão, galera. Que jogão. Pelo amor de Deus. 5 a 3. Eliminamos o Arsenal. Manchester City eliminou o Tottenham. O Offerham. Então, é eliminado pelo Lyft. Pensei que o Offerham tinha eliminado o Lyft. Mas não, eu fui errado. E o Fulham ganha do Manchester United. Que é o líder da Premier League no momento. E bora, galera. Que a gente tem tempo pra um último jogo. O jogo da gente caça, então, contra o Liverpool, galera. Pela Premier League, bora. Eu acho que não vai dar em nada. E um minuto de jogo. Chance do Notre Dame Forest. Vai. Passou pro Pedro Murilo. Passou pra trás por esse cara. Esse cara falta com o Pedro Murilo. Ele, o goleiro. Chuta. Gol. Gol do Notre Dame Forest. Gol do Pedro, galera. Bora. 1 a 0. A gente abre o placar contra o Liverpool. E aos 5 minutos do jogo, chance do Liverpool. Olha o Firmino. É gol. Gol do Liverpool. Gol do Firmino. Peraí, galera. Já dá pra botar o Johnson de novo, né, pô? Pô, tô moscando aqui, galera. Eu tô moscando. Poderia ter botado o Johnson. Ó, chance do Liverpool. Gol. Gol do Liverpool. Gol do Firmino. 2 a 1. Eles viram pra casa do jogo. Aos 5 minutos. E ó, o Johnson é chance do Liverpool. Liverpool. E tira a saga. Ótimo. Bora empatar. Bora empatar o Notre Dame Forest. Não podemos perder de virada dentro de casa, hein. 28 minutos do jogo. Chance do Liverpool. Tira a saga. Ah, não. É gol. Bom, o goleiro. Caraca, eu chorei que era gol. Eu chorei muito que ia ser gol. Chance do Liverpool. É, agora é gol. Ferris. Gol do Liverpool. Gol do Mané. 3 a 1. É, já era. Esse jogo não tem como ganhar. 40 minutos. Choco chance do Liverpool. É, gol. Gol do Liverpool. Gol do Firmino. Head-trick dele na partida. E aos 42, chance do Liverpool. Chutou boa, goleirão. Boa. Que defesaça. E acaba o primeiro tempo. 4 a 1 pro Liverpool. Bora pro segundo. 61 minutos. Choco chance do Liverpool. Tira a saga. Boa. O cara que já tava até desanimado, né. Pô, pensando que ia ser gol de novo. Nossa. Jogou rifle esse daqui. Que jogo ruim que tá sendo esse. Meu Deus. Tamo perdendo de 4 a 1. 85 minutos. Choco chance do Liverpool. Ah, não. Só porque eu reclamei que tava perdendo de 4 a 1, né. Gol do Liverpool. Gol do Firmino. É, agora a gente não tá perdendo de 4 a 1. Não tá perdendo de 5 a 1. É, tomando de 5. 9 chances do Liverpool. Meu Deus. Fomos destruídos. 5 a 1. Que massacre. E o Liverpool é o líder, né. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando pra aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Passem aí no canal. Que eu tô deixando o link na descrição. E, por favor, compartilhem muito o canal. Sério mesmo. A gente voltou. Faz o que? Quase um mês que o canal ficou parado. A gente voltou ontem. E, pô, o YouTube não deve estar notificando muito bem os vídeos. Então, por favor, compartilha o canal aí pra todo mundo que vocês conheçam. Que gosta de futebol. Ou que pelo menos gostem desse jogo. Então é isso. E tchau. E aí, pô, o YouTube não deve estar notificando muito bem os vídeos. E aí, pô, o YouTube não deve estar notificando muito bem os vídeos. E aí, pô, o YouTube não deve estar notificando muito bem os vídeos.